Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de uma pergunta que eu tô recebendo bastante, tanto nos comentários dos vídeos aqui do canal, quanto também nas redes sociais, a respeito desse salto temporal que a DLC do Resident Evil Village, que é As Sombras de Rose ou Shadows of Rose, vai acabar fazendo dentro ali da história, né, da cronologia de Resident Evil. Será que isso pode, de alguma forma, afetar a franquia de agora em diante? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, lembrando que são as minhas opiniões, eu não tenho informações, muito menos informações privilegiadas do que vai acontecer na franquia Resident Evil. Inclusive, eu erro bastante coisa, então assim, eu sou meio pé frio, sabe, gente, nas minhas análises de Resident Evil, mas, de qualquer forma, eu vou dar o meu pitaco aqui, né, gente? Antes da gente começar essa nossa conversa, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque me ajuda a espalhar esse vídeo pra mais pessoas que gostam de Resident Evil. O canal tá indo super bem com todos esses assuntos, né, do Resident Evil 4 Remake, com todo o hype da galera, então também já compartilha com aquele seu amigo que gosta de Resident Evil, tá hypado pro Resident Evil 4 Remake, pra DLC do Village, pro futuro de Resident Evil, E também não esquece que você pode se tornar membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho seja membro aqui embaixo do player, se não tiver o botãozinho tem um redirecionamento aqui, tem link na descrição, e é uma forma de você apoiar o meu trabalho a partir de R$2,99 por mês. Não são nem R$3,00, é R$2,99 por mês, pra ter acesso a vários benefícios. Vamos lá, gente, será que esse salto temporal que Resident Evil Village, a DLC dele, tá dando na história, pode afetar cronologicamente o futuro da franquia também? Ou seja, será que o Resident Evil 9, ele vai se passar 16 anos depois dos eventos do Resident Evil Village? Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Primeiramente, o Resident Evil Village, ele se passa em 2021, e ele foi lançado em 2021. Ou seja, geralmente, os jogos de Resident Evil, pelo menos os da série principal, eles sempre se passam ou muito próximo do ano em que eles saíram, ou então no ano em que eles saíram. Por exemplo, o Resident Evil 1, ele é uma exceção, porque ele saiu em 1996, e a história dele se passa num futuro bem próximo, que é 1998. Porém, eles não tinham a pretensão de fazer de Resident Evil uma franquia, eles nem sabiam que a história ia fazer sucesso, que o jogo ia fazer sucesso, ia ser tão popular. Mas o Resident Evil 2, ele se passa em 1998, enquanto que o Resident Evil 3, que é meio que a continuação ali da história do 1, e é como se fosse uma história paralela ao Resident Evil 2, também se passa em 1998, tendo sido lançado em 99. E aí, o Code Verônica, ele se passa em 1998, mas ele saiu em 2000. Ok, a gente tem aí algumas exceçõezinhas, mas nada de mais. Já o Resident Evil 4, como ele teve alguns probleminhas ali de atraso no desenvolvimento, ele se passa em 2004, mas ele saiu bem no comecinho de 2005. Às vezes ele tava programado pra sair em 2004, mas ele teve alguns atrasinhos ali, ele saiu no comecinho de janeiro de 2005. E a gente tem o Resident Evil 5, que saiu em 2009, e a história também se passa em 2009, assim como o Resident Evil 6, saiu em 2012, e a história dele se passa entre 2012 e 2013. Ou seja, a gente tem um padrão aqui. O próprio Resident Evil 7 também, a história dele se passa em 2017, e faz flashbacks em 2014. Mas o jogo só saiu em 2017 também. E claro, com o Village não ia ser diferente. É um jogo que saiu em 2021, e cuja história também se passa em 2021. O padrão que a gente tem aqui é de que os jogos da série principal sempre saem perto ou no ano em que a história acontece. Ou seja, é mais provável que o Resident Evil 9 não vá se passar 16 anos depois do Village. Até porque eu acho que a Capcom já tá planejando o Resident Evil 9 a essa altura. Então assim, vamos colocar um gap, mais ou menos ali, de 4 anos pra lançar o Resident Evil 9, a partir da data do lançamento do Resident Evil Village, que seria 2021. Então a gente teria ali, vamos supor, entre 2024, 2025, no máximo 2026, a gente teria a continuação dessa história. Enquanto que o Village se passa em 2021, mais a história da Rose, que é a DLC Shadows of Rose, ela vai se passar 16 anos depois, ou seja, lá em 2037. E assim, eu não acho... 2036, 2037, né gente? Vamos colocar assim, né? E assim, eu não acho que a história seguiria esse salto temporal. Porque é muita coisa. Os personagens já estariam muito velhos e assim, tem muita coisa que não foi resolvida desses personagens que a gente tem hoje. O próprio Chris estaria bem velho e ele provavelmente nem estaria mais ali no campo de batalha mesmo. Ele estaria talvez conduzindo aprendizes dele, tropas de pessoas muito mais jovens na BSAA, ou sei lá onde o Chris estaria nesse momento. E inclusive, a gente precisa saber dessas histórias. A gente nem sabe o que aconteceu, por que o Chris tá bravo com a BSAA. A gente descobre, né, no final do Villa, de coisas a respeito da BSAA, que são algumas verdades bem incômodas. Como a gente também viu no relatório sobre a família Baker, que o Chris mandou, supostamente, uma carta, supostamente foi o Chris, mas eu assumo que foi ele, pra Zoe, pra Zoe Baker, falando que a coisa não acabou. Ela vê também que o Chris parece que tá sendo muito criticado ali pela BSAA, porque ele tá reclamando publicamente da BSAA. E a gente sabe que a BSAA tava envolvida com a Umbrella, né? A Umbrella que voltou se fazendo de boazinha, mas eu não confio. Eu não põe minha mão no fogo por Umbrella, vocês põem? Pois é. Então, a BSAA tá andando ali com umas companhias e tudo, e a gente precisa saber mais essa história. Eu, pelo menos, quero saber mais. E você? Então, eu acho que seria até meio burrice, sabe, dar esse salto temporal do Resident Evil Village para o Resident Evil 9 sem explicar essas histórias. A gente precisa saber o que aconteceu com a BSAA, que é uma organização tão importante pra trama. E eu não acho que isso vai acontecer. Não é porque a DLC é 16 anos depois, que o Resident Evil 9 precise ser 16 anos depois. Até porque essa DLC pode meio que ser um desfecho mesmo da família Winters. E talvez a Rosie, a gente viu isso agora da história dela, vai ver isso agora da história dela, mas é uma coisa que pode se refletir daqui 16 anos. Como, por exemplo, quando a Sherry apareceu no Resident Evil 2, que se passa em 1998, e que ela tinha 12 anos, e ela só foi voltar 15 anos depois no Resident Evil 6, já adulta, como uma agente do governo americano. americano, enfim, eu acho que tem tantas possibilidades que eles podem explorar, é só eles saberem explorar. A Rose, ela não precisa ser uma pessoa importante agora, mas ela pode ser lá no futuro. E assim, vamos colocar aqui que a coisa vai se passar ali 16 anos depois e tal, mas a gente pode ter menções à Rose criança, criança, não com 16 anos, criança, nesse meio tempo. Se o Resident Evil 9 se passar nesse meio tempo, uma coisa não exclui a outra. É só a Capcom saber fazer. E ela sabe fazer? Não sei. Porque... Bom, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou da minha opinião, se você concorda, se você discorda. Vamos criar um debate aqui embaixo a respeito desse salto temporal. Inclusive, me conta aqui embaixo o que você espera do Resident Evil 9, o que você quer que abordem no Resident Evil 9 e o que você acha que vão abordar no Resident Evil 9. Porque, né, gente, nem sempre que a gente quer é o que vai acontecer. Por exemplo, eu queria uma DLC contando as investigações do Chris no Milarejo, as investigações do Chris a respeito da BSAA e tudo mais e eu não recebi. Ou seja, a gente não pode desejar aquilo que a gente não pode ter. Para de ser doida, Monique. E já tem um vídeo aqui cheio de teorias e cheio de informações a respeito da DLC Sombras de Rose. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas é um dos últimos vídeos aí do canal, então vai lá conferir. Lembrando que ele tem spoilers do Village. Eu tentei aqui ser o mais de boa possível em relação aos spoilers. Mas esse vídeo tem spoiler até... Meu Deus do céu! Tem muito spoiler mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!